Lua Porque me esquece Fido a imensidão e a lua Nos comparo a era Vejo o brilho das estrelas Lembro os olhos dela Eu quis tornar realidade Sonhos e quimera Transformar o inverno infinto Em linda primavera A flor da minha ilusão Murchou após o florescer Deixando somente a amargura Envolto em meu viver A ruor galhei a minha dor Dentro de um sorriso Tentei fazer de um inferno Viver um paraíso Tudo que sofri Silenciei Na minha agonia Eu tentei sorrir Confesso em vez de rir Chorrei Na dor que punge em minha alma O meu martírio cresce Que faz sofrer meu coração Coitado não merece Faça que eu possa esquecê-la Se você de mim esquece Lua deusa da natura Ouve a minha prece Se você de mim esquecê-la Se você de mim esquecê-la Eu quis tornar realidade No mundo O que é e? Eu quis tornei No mundo Sonhos e quimera Transformar o inverno infindo Em linda primavera A flor da minha ilusão Murchou após o florescer Deixando somente amargura Envolto em meu viver